A preocupação em botar asfalto sobre asfalto acaba levando a isso, ao desnivelamento do piso com relação a calçada, a formação dessa canaleta, que por sua vez cria problemas numa calçada tão ruim quanto essa, as rampas para pedestre, para cadeirante também vão perdendo função e nós estamos falando do centro de Curitiba praticamente, a praça Rui Barbosa é lá na frente, onde é que fica a fiscalização e a manutenção da cidade?